Homem negro é obrigado a tirar a roupa em mercado e denuncia o caso à polícia. Um homem negro de 56 anos anunciou, denunciou, ter sido obrigado a tirar parte da roupa que estava usando em um supermercado atacadista em Limeira, São Paulo, para provar que não havia furtado nenhum objeto. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, mas o registro foi feito na polícia civil na manhã de sábado. Segundo o relato do homem, a polícia saiu do supermercado quando foi abordado por dois seguranças. A vítima teve que tirar a camiseta e mostrar a cueca para os seguranças, provando estar saindo do local sem levar nada escondido. O homem relatou ainda aos policiais que havia entrado no supermercado apenas para verificar alguns preços de produtos e, por isso, estaria deixando o local sem comprar nada. E, consequentemente, sem passar pelo caixa. Os seguranças o pararam, abre aspas, os seguranças o pararam quando ele estava saindo da loja e pediram para que ele tirasse a blusa de frio e a camiseta. Desesperado com o que poderia acontecer, ele também baixou as calças, porém, para mostrar que não estava roubando nada, explica um familiar da vítima que pediu para não ter o nome divulgado. A abordagem ao homem negro aconteceu na frente de diversas pessoas que estavam no supermercado. A ação foi filmada por diversos clientes que se mostraram indignados com a exposição. Constrangido com a situação, o homem começou a chorar, sendo amparado por pessoas que presenciaram a cena. Abre aspas aqui para a pessoa que estava lá. Ele chorava igual criança. Uma mulher que estava no supermercado viu a situação e foi em defesa dele. Foi ela quem levou para a casa e relatou à família tudo o que havia acontecido. Fecha aspas, acrescenta familiar. Após tirar a roupa e mostrar que não estava furtando nada, o homem foi liberado para deixar o local. No dia seguinte, após insistência dos familiares, ele procurou a polícia civil para registrar o caso que vem sendo investigado no primeiro distrito policial. Abre aspas aqui para alguém que vai comentar. Ele se sentiu tão envergonhado que não queria contar a situação para ninguém. Mas decidimos fazer a ocorrência para que outros casos como esse não aconteçam, completou o familiar. A reportagem do UOL entrou em contato com a rede Açaí Alcântara, que se desculpou pela abordagem devida. E disse que um funcionário envolvido, imediatamente afastado do supermercado, foi desligado pela empresa hoje. A companhia recebeu uma indignação, a companhia, abre aspas aqui, a companhia recebeu com indignação as imagens dos vídeos e se solidariza totalmente com o cliente. A companhia também entrou em contato com a família do cliente, tão logo soube do ocorrido, se desculpando e se colocando à disposição para que qualquer necessidade que ele tenha. Outras providências necessárias serão tomadas tão logo a investigação estiver encerrada. O caso deixa a companhia certa de que precisa reforçar ainda mais os processos com a loja em questão a todas as demais, afirmou a nota. Bem, pessoal, a gente sabe que trabalhar em comércio não é fácil. O vigilante está ali para abordar mesmo se alguém furtar. Porém, deve-se fazer isso quando tiver 110% de certeza que aquela pessoa furtou. Eu posso falar isso com propriedade que eu já trabalhei, né? Eu era supervisor e tinha um imenso contrato de supermercados, uma grande rede de supermercados aqui no nosso estado, que tem vigilante lá até hoje. E já ocorreu de vigilante abordar e a pessoa não estar com nada. Não é o caso aqui, mas às vezes a pessoa dispensava ou desistia do furto. E às vezes você só copiou ele furtando. Não estou falando que é esse caso aqui. Então, por isso, a gente tem que fazer com 100% de certeza. E eu sempre aconselhava meus vigilantes. Falei, você lá, a gente só abordava quando o monitoramento, que são os olhos da empresa, que está copiando as câmeras, falava que viu que a pessoa ali em questão furtou. E eu falava, pergunte se ela tem certeza. Porque se ela tiver certeza, você está tirando o seu da reta. Você está fazendo o que o monitoramento está mandando você fazer. E aí o vigilante ia lá, abordava, e quase, na grande maioria das vezes, 99% o cara estava com furto mesmo, levava para o depósito lá, chamava a polícia e encaminhava para a delegacia. Ou avaliava-se ali, não o vigilante, mas o responsável pela segurança, avaliava-se se poderia dispensar ele ali, apenas conversar e etc. Então, não é algo que eu aconselho o vigilante por si só ir lá e abordar. Porque, olha o prejuízo, cara. O prejuízo é muito grande. Se o cara pegou ali um biscoito, um chinelo, e você não tem certeza, você acha, o prejuízo é de um biscoito ou de um chinelo. Agora, se você fala, não, cara, eu acho 100% que ele pegou. Eu acho 100% é terrível, né? Aí você chega lá e o cara não abordou, olha o prejuízo. Prejuízo para a empresa, o contratante ali que é o supermercado, o que for, para a empresa de segurança, que terceirizou o serviço, para o vigilante, que o primeiro a ser mandado embora aqui, a resposta aqui foi o quê? Mandamos ele embora. Mandamos ele embora. A corda sempre quebra para o lado do mais fraco, né? Então, o vigilante foi mandado embora. Então, você lembre disso, cara. Lembre-se disso. Se der merda, o primeiro que vai ser responsabilizado é você. Agora, se o monitoramento mandou você ir, deu certeza, aí é outras coisas. Agora, se você trabalha, não tem monitoramento. Não, onde eu trabalho, não tem monitoramento, não. É eu que tenho que ficar olhando tudo. Guerreiro, só vai se você tiver certeza. Eu não tenho certeza, mas eles me cobram que eu tenho que dar resultado. Vai na certeza. É melhor você ser mandado embora, porque você não deu resultado, né? Porque o resultado aqui é pegar alguém furtando, com medo de errar, do que ser demitido dessa forma aqui, tentando fazer a coisa certa, né? Todo serviço, você tem a chance de errar. Segurança não tem chance de errar. Quando o policial erra, quando o vigilante erra, nós somos julgados, subjulgados pela sociedade. Aconteceu aqui algo muito grave. Não estou falando que não foi grave, que o senhor aqui não passou. É um constrangimento muito grande, certamente, para repor esse constrangimento aqui, vai vir uma multa recisória gigantesca. uma multa recisória, vai vir uma indenização aqui gigantesca, para justamente, de forma justa, repor o constrangimento sofrido por esse senhor. Mas a gente, nosso serviço, ele é passivo de erro. Mas a sociedade em si, hoje em dia, as coisas estão muito acaloradas, né? Você vê que esse jornal aqui, muito bem, ele poderia colocar aqui, um senhor foi abordado, mas eles colocam mais coisas para pesar ainda mais. Um senhor negro foi abordado de forma injusta aqui, foi acusado. Então, assim, as coisas pesam ainda, ela bota mais peso ainda em cima do vigilante. Então, o primeiro a sofrer aqui as consequências é o vigilante. A resposta que o mercado deu aqui para a sociedade é que o trabalhador foi mandado embora. Eu não acho isso uma boa resposta, porque me mostrou que aquele supermercado ali não está preocupado com o erro. Ele está preocupado em resolver o problema dele, apagar o incêndio, mandou o cara embora. Não, você deveria ter feito um treinamento com aquele funcionário, com todos os demais, feito um plano de ação, mostrando tudo que vocês iam fazer, de treinamento, de como que era feito e como que vai ser feito daqui em diante para minimizar esse tipo de coisa. Você pegar o vigilante e mandar embora, não vai acontecer, não vai minimizar a situação de que isso pode acontecer de novo. Porque simplesmente você vai pegar um vigilante e colocar ali. Ele errou? Ah, mandei embora. Outro. Pegou, errou? Ah, mandei embora. Outro. Não, você tem que treinar. Como é que você acha que deve ser? Você mandou ele embora porque você acha que ele errou? Então, como é que deve ser? Tem que treinar, cara. Tem que treinar, não é só pegar e mandar embora, não. E para essa situação, nós temos aqui o comentário do nosso amigo Diógenes do canal A GESP. O link do canal do A GESP está aqui na descrição. Depois você vai lá, se inscreva, dá essa força aí que é um canal top da área de segurança privada também. Fala, pessoal. Beleza? Diógenes Costa aqui do canal A GESP. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão acompanhando aí na live o SPN Notícias. Quero deixar meus cumprimentos ao Edirland e também a sua equipe aí que faz toda essa live aí, né, desenrolar aí. Beleza? Bom, estamos aí para mais um SPN Notícias e com relação a essa notícia, né, um pouco polêmica, né, que a gente vê aí, eu trago, né, eu gosto de sempre trazer um aprendizado com essas ocorrências, com esse tipo de situação a qual aconteceu aí nessa notícia. Acho que vale a pena a gente trazer isso como um aprendizado, né, entender que todo o cuidado que o vigilante ter ainda é pouco. Cuidado com o exagero, cuidado com o procedimento, com a truculência, cuidado de modo geral, porque eu sei que muitas vezes o vigilante acha que está fazendo um procedimento correto, acha que está ali inibindo alguma situação, um furto, né, que seja no caso dessa notícia, ele acaba por muitas vezes se prejudicando ainda mais. E eu vejo que isso acontece muito ainda pelo fato da incerteza, por muitas vezes o vigilante, ele é influenciado por outras pessoas, eu não estou dizendo que é esse caso, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui como aprendizado. Muitas vezes o vigilante trabalha, né, em conjunto com uma equipe de prevenção de perdas ou fiscal de loja, e ali chega alguém e fala, olha, o camarada furtou, vai lá, aborda ele, porque ele está com o negócio lá. E aí o vigilante vai na cabeça das outras pessoas e ali na abordagem não encontra nada e pela frustração vem aí por consequência o exagero. Eu falo, cara, porque eu já presenciei cenas como essa. Não é esse nível, né, mas a gente pode comparar aqui. Eu trabalhava numa rede de supermercado muito grande aqui na minha cidade e em um belo dia eu vi o prevenção de perda vindo correndo para o meu lado, o cara todo apavorado, vamos ali, vamos ali, porque eu peguei o cara roubando, eu vi o cara furtando o negócio ali, vamos lá. E aí eu fui, rapaz, mal sabendo que eu estava encaminhando para a maior latada da minha vida. Num caminho eu fui perguntando ele, cara, o que esse cara furtou? Não, eu vi ele pegando uma carteira de cigarro, está no bolso direito, cara. A gente alcançou o cara no estacionamento, a prevenção de perda já chegou, outro culento, olha, devolve o cigarro aí que você pegou, você não pagou, volta lá, rapaz. Vai lá no caixa pagar esse cigarro e o cara, poxa, mas que cigarro? Está no bolso direito aí, não sei o quê. E aí ele esvaziou o bolso, não tinha nada, esvaziou o outro, não tinha nada, levantou a camisa, não tinha nada. Imagina só a cara de tacho. Eu veaco, né, cheguei calado e calado eu fiquei. Eu ia falar o quê? Aí o cara falou, poxa, eu moro aqui do lado, há 15 anos que eu compro nesse supermercado, nunca roubei de ninguém, você acha que eu teria coragem de roubar num supermercado do lado da minha casa? Já imaginou se eu tivesse comprado essa briga também, chegado ali, não sei o quê, você pegou mesmo, não sei o quê, desvaziou o bolso aí e o cara mostrava ali, não tinha nada. E aí? Quem ia se lascar também? Eu lembro que esse Prevenção de Perdas, ele tinha um crachá grandão assim no pescoço, né, com o nome dele e aí o camarada perguntou, qual que é o seu nome, rapaz? Eu quero saber seu nome agora. E aí ele tampou, inventou o nome, nada a ver lá, ele, ah tá, seu nome é esse, né? Pilantra. Ah, velho é foda, viu? Tá vendo o problema da incerteza? O que que dá você abordar alguém sem ter a certeza que essa pessoa furtou algum objeto, ela furtou algum produto ali na loja? E claro que eu não estou dizendo que isso aconteceu com relação a essa notícia, mas eu tenho certeza que a probabilidade aí é muito grande, cara, de ter alguém ter chegado nesse vigilante e falar, não, certeza, vai lá, eu também vi, vai lá que esse cara tá com algum produto, realmente ele roubou. E aí, né, com a frustração, tira a blusa aí, não viu nada, abre o, sei lá o quê, não viu nada, esvazia os bolsos, não viu nada. A frustração acaba levando aí o exagero, então todo cuidado é pouco. Eu, na minha opinião, o meu modo de trabalhar, cara, se eu não tiver certeza, eu prefiro nem abordar. Todo cuidado ainda é pouco, cara, porque a gente corre esse risco todos os plantões, todo plantão você vai correr risco de perder o seu emprego, risco de responder um processo, risco de perder a sua vida, então tenha cuidado, fuja do exagero, pega uma notícia como essa e tira um aprendizado, cara, eu sempre gosto de tirar um aprendizado com relação a qualquer tipo de ocorrência que envolva o vigilante. Então é isso aí, não vou aqui prolongar os comentários, vou deixar para o Edirland aí, dar os complementos e eu vou ficando por aqui de Diógenes Costa para o Segurança Privada Notícias. Tamo junto. Show de bola, Diógenes, muito obrigado pela sua participação, pessoal, não deixe de se inscrever, tá? O link do canal do Diógenes e do Ulisses estão aqui na descrição, depois você entra lá e se inscreva. Cara, o que eu tiro de aprendizado aqui, uma coisa importante que o Diógenes falou, a gente tem que olhar isso aqui e tirar como aprendizado para a gente. Como eu falei, cara, se o vigilante errou, que ele errou, a gente não tem que passar pano, ele errou, mas a empresa errou junto, então a empresa não deveria simplesmente mandar ele embora, demitir ele, não. Errado. Ela tem que assumir a parcela dela de culpa e dar um treinamento para esse profissional, tá? E o bom da gente participar de canais que são comprometidos em tentar ajudar o profissional de segurança a melhorar no seu crescimento, não ficar passando um videozinho, a gente não perde tempo aqui passando videozinho de isso, daquilo, coisas pipocando, coisas engraçadas, não. O assunto aqui é sério, segurança privada, às vezes a gente brinca, faz parte, mas o assunto aqui é sério, a gente tenta que, tanto no meu canal, no Agesp, no Ulisses Costa, a gente tenta trazer para você algo que vai te dar um crescimento profissional, tá? Então por isso a gente pega esse tipo de situação aqui e usa como exemplo para a gente poder estudar, analisar o que aconteceu e tentar melhorar nós como profissionais de segurança privada. A empresa deveria dar um treinamento para esse e para toda a sua equipe, avaliar o que aconteceu e dar um treinamento. Aquilo que eu falei, não vou ficar repetindo isso aqui, mas faz sentido para você? Acredito que sim, porque se eu simplesmente trocar o vigilante, não significa que minha equipe está preparada, não, erramos, vamos pagar por todas as consequências, vamos ajudar a família lá, vamos nos colocar à disposição, o vigilante errou, tá? Ele sabe que ele errou, nós fizemos um treinamento com toda a equipe, e se lá na frente ele errar de novo, beleza, aí dispensa, acompanha ele, mas não manda embora. E por isso que eu falo com você, profissional, tem cara que diz, não, fiz o cu de vigilante, ele já me deixa apto para trabalhar em qualquer lugar, não preciso fazer curso de segurança bancária, não, não preciso fazer curso de segurança de hospital, não, cada lugar é um lugar, cada lugar é um procedimento diferente. Outro dia eu estava conversando com um policial e ele ficou de cara, estava falando dos treinamentos, eu falei, eu sabia que tem muito vigilante que trabalha no banco e ele não sabe que tem uma lei que ele não pode barrar o policial de entrar no banco? Ele, pois é, rapaz, já fui barrado no banco e o cara não sabe dessa lei, todo policial sabe, porque é uma lei que permite ele entrar no banco, ele é armado, ele pode entrar no banco, tem gente que não sabe, não está preparado para poder estar naquela função, às vezes a empresa pega ele, cara, estou com a falta aqui no banco, joga ele lá, às vezes estou com a falta no supermercado, joga ele lá, chega no supermercado, é um procedimento totalmente diferente, nós temos vários treinamentos por isso, eu como profissional, eu não vou esperar acontecer, não, vou me preparar, vou esperar a empresa pagar para mim, para me ser mais preparado, para me saber fazer as coisas certas, então meu amigo, quando você investe, não é gastar com treinamento, quando você investe, você passa por menos tipo de situação assim, porque quanto mais eu sei, mais sorte eu tenho, é incrível, quanto mais você sabe, menos em situações difíceis, você vai errar, você não vai ter que perguntar a ninguém se é certo, se é errado, se pode, se não pode, você sabe, você aprendeu, se você não aprendeu na escola de formação, você aprendeu buscando conhecimento por fora, em cursos, em palestras, em conhecimento gratuito, como esse aqui, que está aqui, tem gente que adora assistir futebol, vídeo da Anitta, poucos perdem tempo assistindo um conteúdo de conhecimento como esse aqui, mas os que estão aqui assistindo, estão absorvendo conhecimento gratuito, tempo que nós dedicamos, eu, Ulisses, Diógenes, e vários outros canais para tentar contribuir, você tem que absorver isso, não está dando para você pagar nenhum treinamento agora, para você poder melhorar, se enche de conteúdo que vai te ajudar no seu serviço, no seu dia a dia, não fica perdendo coisas com que não vai te acrescentar em nada não, perde tempo, aqui, estudando, aprendendo, mesmo que seja de forma gratuita, nos vídeos dos nossos canais aqui, que sempre vai ter alguma coisa para você poder absorver de bom, e o que você achar que não é bom, que ninguém é perfeito também, você ignora, alguma coisa boa você vai encontrar nesses canais. Prazer, o meu nome é Matheus, há 3 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância, gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais, como funcionava, quais as áreas que podia atuar, e encontrei com os vídeos do Ediland, vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho para me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland, não sei se vocês vão conseguir ver, fiz curso de segurança de hospitais, gerenciamento de crises, que é com Ulisses, também, um ótimo instrutor, ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola, tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso, você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram para entrar na CTS, não sei se vocês conhecem, assim que eu tinha terminado de fazer o curso, eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa, né? e quem faz escolta armada sabe, às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu estava procurando alguma coisa patrimonial, tá? Então beleza. Fiz os cursos, dia 10 de março começou meu curso de vigilante, dia 20 deu a pandemia, me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária, segurança de hospital, mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escola armada, primeiro dia eu já estava lá, pô, curso de gerenciamento de crise, vamos embora. Por quê? Estou investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato, paguei acho que foi 120 reais, 150, tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego, eu estou muito tempo desempregado, desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou, eu não sabia qual era o posto, e fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia, o cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então, o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga, graças a Deus. Dia 13, demorei 5 dias, e mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já estava contratado pela CTS, como escolta armada. mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade, o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu estou empregado e você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e estar empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. Música Música